Aê Brasil, vai com Deus Dona Maria Júlia, esse programa é pra senhora. A mãe querida, que nas desveliza, deixei cansada, cantando e chorou, numa desprecida. Hoje regressando a velha morada, e assim começasse a alma ferida, para amenizar a saudade malvada. E quando cheguei na terra e recanto, olhando na estrada, a mamãe avisei. Teu rosto divino, banhado em pranto, errada dos anos, chorando, eu deixei. Eu vi as lágrimas, neste rosto santo, tentei consolar, mas também chorei. Abrecei aquela que adoro tanto, e a mais nesta vida, mamãe, deixarei. As irmãs pretas ao vivo aqui no Viva Vida. E quando cheguei na terra e recanto, olhando na estrada, a mamãe avisei. Seu rosto divino, banhado em pranto, errada dos anos, chorando, eu deixei. O amor e as lágrimas, neste rosto santo, tentei consolar, mas também chorei. Abrecei aquela que adoro tanto, e jamais nesta vida, mamãe, deixarei.